Bom, bora apresentar o telhado da Fábio pra vocês agora, né? Se vocês não viram um post na nossa aba Comunidade, eu postei no sábado que a gente tava fazendo essa manutenção aqui no espaço. O portãozão também passou por uma manutenção e conseguimos fazer o telhado sem nenhum pilar aqui na frente, sustentamos ele aqui em cima, aqui na coluna que a gente já tinha na casa e o espaço ficou livre pra fazer a entrada aqui, às vezes até de carro, se a gente quiser colocar o nosso carro aqui no espaço, o espaço a gente coloca pra lavar e os pilares ficaram somente lá no fundo, galera. E é isso, olha como o espaço ficou maior, meus amigos. O espaço tá com uma cara assim, parece que aumentou 10 metros quadrados daqui, sem a nossa tendinha, né? Nossa tendinha de anos. E é isso, o tempinho tá meio nublado aqui em Rio Preto nessa segunda-feira hoje, cliente da parte da manhã, remarcamos o trabalho e agora, na parte da tarde, eu tenho uma moto pra fazer as três, vamos ver se o tempo vai tá bom, a cliente é de outra cidade, é lá de Badia, vamos ver se ela vai conseguir trazer a Motos 3 aqui pra gente. Fechou? É isso. Bora fazer a gravação de algumas aulas, né, que eu tenho pro curso, não basta ser só um lavador, tenho 10 aulas pra gravar pra vocês. E eu queria mostrar também uma reposição de estoque que eu fiz na sexta-feira, que eu já estava precisando de alguns produtinhos lá da nossa importadora parceira do canal LT Global. Galera, tava precisando já de microfibra, vou mostrar pra vocês tudo que eu peguei lá, tá? Vocês podem pedir com cupom de desconto FAB no site deles, o link tá aí na descrição, tá bom? Ó, tem a nossa toalhinha clássica, que a gente vem usando bastante, tá? Essa cinzinha. Dessa vez eu peguei várias da dupla face. Galera, essa microfibra dupla face é muito top a qualidade dela, e vocês encontram com um precinho muito bacana lá na LT Global, fechou? Ó, separei aqui as dupla face, tem aquelas amarelinhas clássicas também, as básicas, né, do dia a dia, essas aqui a gente tem que ter também, não tem jeito. Deixa eu separar aqui minha garrafinha. Ó, paninho aqui, ó, cadê? Deixa eu já deixar separado, porque eu nem guardei, do jeito que eu trouxe eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, ó. E aí os panos cinzas aqui, ó, agora sim, ó, em estoque de microfibra, tá atualizado, vai durar bastante tempo esse tempo de microfibra. Eu gosto sempre de quando eu vou pegar, já pegar bastante, galera, porque aí eu fico um tempo sem gastar novamente, né, sem pegar novamente e produtos, assim, dessa parte que a gente usa de dia a dia, né, que a gente usa isso aqui todo dia. Se eu for ficar pegando de picado, às vezes você pega de monte, você pega até num precinho melhor. Esse que é o bacana. Aí tem aqui, ó, um paninho de suede. O paninho de suede eu gosto de usar pra fazer vitrificação ou pra limpar espelho. E aí eu corto ele quando eu vou fazer a vitrificação. Eu pego um pedaço dele aqui e corto. Rende muito, galera, é muito em conta. Vocês também encontram lá no site deles com desconto. Esse aqui de suede e ele tá na promoção. Então você pode usar o cupom e pode aproveitar a promoção dele, fechou? E aí pra finalizar, ó, alguns aplicadores de microfibra que eu também estava precisando dos aplicadores. É isso, ó, atualização do estoque de aplicadores de microfibras. Agora, pelo menos até o final do ano, tamo tranquilo de microfibra. Não vou precisar atualizar o estoque novamente. Isso aqui vai durar tranquilo aí pra uns dois meses. Essas aqui eu ainda tô usando bastante. Tem algumas ainda guardadas aqui também. Mas agora até o final do ano, tamo forte. E aí, galera, acabei de gravar as aulas aqui, ó, que eu tinha que fazer a gravação pelo curso que eu comentei com vocês. Não teve jeito não, hein? Ó, chuvinho chegou. Cliente das três a gente já remarcou pra sexta-feira. E olha aí o telhadão. Olha a área que o telhado tá protegendo. Claro que é uma chuvinha que não tá com vento, mas, poxa, olha aqui que perfeito. Se já estivesse fazendo algum trabalho, não teria problema. Poderia tá dando continuidade no serviço aqui sem problema nenhum. O blusinha tá aqui. Depois eu vou fazer toda uma pintura renovada aqui no espaço. Quero repintar ali a parte do quadro, né? Tô com... Tô até com a placa da YT separada com o quadrado manchado aqui, ó. Mas eu quero pintar de verde de novo pra deixar todos os nossos produtinhos bonitinhos, né, galera? Essa escovinha aqui, ó. Que eu peguei esses dias pra limpeza de aro lá da Vonix também. Tá ficando aqui. Agora, poxa, tá... Tô usando muito ela. E essa daqui são escovinhas novas. Essa daqui também de pneu que é nova que chegou esses dias pra mim também. Tô usando muito. Então eu quero repaginar o painel agora aqui, né? Os suportes também tão precisando de uma limpeza e tal. Então eu vou aproveitar e já fazer uma pintura dessa parte da parede e também dos pilares. Esses pilares eu vou ver se eu deixo eles verdes igual a parede. Fechou, galera? É isso aí. Obrigado pela sua companhia nesse vídeo de atualização do espaço. Fechou? Segundou. Uma ótima semana pra você. Se você estiver assistindo esse vídeo já no começo dessa semana, no dia de lançamento desse conteúdo. Fechou? Mas é isso. Atualizações da Fábio aqui pra vocês. Nosso telhadão, nosso estoque de microfibra renovado. Todos os nossos produtos ali do paredão da Y1T também vão receber essa atualização. E é isso, né? Sempre cuidando do nosso espaço. Sempre evoluindo, né? O mais satisfatório da gente poder trabalhar pra gente, da gente poder fazer algo pra nós mesmos. É poder ver essa evolução. Fechou? Obrigado pela sua companhia e até o próximo conteúdo.